Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos ver as principais energias para os nossos próximos sete dias. Hoje, eu trouxe um deck de tarot e um de Petite Lenormand e três opçõezinhas aqui de livrinhos mágicos, miniaturas, pra vocês escolherem, tá bom? Então, meus amores, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude esse canal a crescer, somando a essa energia. Se você quiser fazer uma leitura particular comigo, a agenda tá aberta, é só entrar em contato comigo no número de WhatsApp ou link que está na descrição desse vídeo. O nome dos decks também sempre fica na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos lá! A opção número 1 Opção número 2 E opção número 3 Escolha com calma Aquela opção que mais te chamar a atenção Se ficar em dúvida entre duas opções Escute as duas Ju, mas eu quero não conseguir definir uma Escute as três e leva pra sua vida aquilo que tiver sentido com o seu momento atual, tá bom? Então, vamos lá! Começando pela primeira opção Peço permissão a tudo que descende hipertenso para ler as principais energias do coletivo de número 1 O que que precisa ser dito, aconselhado, direcionado para o coletivo de número 1? Quais serão os principais acontecimentos que eu possa ser fator de soma na vida de todos aqueles que aqui chegarem? Olalá, vem dias bem leves, dias de comemoração Alguma boa notícia chega pra você, trazendo uma alegria mesmo, sabe? E é fruto do seu mérito Tem alguma coisa aqui que você demorou muito tempo pra conseguir, pra conquistar, pra realizar Se esforçou, se dedicou Pra muitos envolve a questão financeira Então, aqui, vão ter várias nuances Eu vou falar as que eu senti aqui no meu coração Cinco de ouros falando que talvez vocês tenham vindo De um mês pesado, sabe? Bom, janeiro parece que tem 365 dias e ainda não acabou, né? Janeiro parece que tá com a mesma energia de agosto na nossa vida, né? Um mês que não acaba nunca, mesmo tendo feriado Então, vamos lá Aqui pode ser que você vem aí de um mês pesado financeiramente falando Com muitas contas, né? Muitas coisas Mas, que nos próximos sete dias Pausa pra rua Nos próximos sete dias vai vir uma boa notícia aí Então, pode ser que tenha um recebimento de dinheiro Que chegue ajudando você Ó, pode ser não Quem tá com problema financeiro Vai vir um recebimento de dinheiro Que vai te dar um Ufa, sabe? A ponto de você poder se dar o direito De, sei lá, se dar um mimo É... Enfim Se dar um mimo, comprar uma pizza Sei lá Se dar algo que te faça bem Não importa o valor, tá? E é algo aqui que muitos nem esperam que possa acontecer Perfeito, vamos lá Se você... Aqui eu sinto muito que pra essa questão financeira, profissional Pode abrangir pessoas que trabalham com vendas Ou que tenham algum trabalho autônomo Até uma questão de meta E essa meta Reverberá em algum ganho Alguma coisa no sentido Então, pra essas pessoas Vai entrar sim Um dinheiro que vai tirar você do sufoco Vai permitir até que você se dê algum mimo Algum agrado Ou algo do tipo E que é fruto do seu trabalho Tá? Mas É... É importante dizer Que isso acontece No momento que você dá tudo como perdido Tipo Ai, não vou bater a meta Ou o cliente que eu tanto quero Não vai Fechar essa venda Não vou mais pensar nisso Deixa eu focar em outras coisas Saúde, sossô Deixa eu focar em outras coisas E aí, puf Eis que o... No... Sabe, faltando um minuto pro jogo acabar Eis que... Voilá A solução vem O dinheiro entra E você consegue honrar Com as suas contas Com as suas questões Levando aqui Pra questão amorosa Aqui pra muitas pessoas Que estão sozinhas E que estão sentindo o peso da solidão Calma que isso é um... Uma coisa passageira Esse sentimento da solidão Tá te doendo É algo passageiro É... Não vejo você conhecendo alguém Mas eu vejo você conseguindo Ficar bem contigo mesmo Que é o primeiro passo Pra que você verdadeiramente se abra Pra uma relação saudável Vejo uma estrutura familiar, né? Quem tá com algum problema É... Alguma coisiquinha aí dentro da família Que precisa ser resolvida Isso vai se resolver inclusive por você Sabe? Por você intermediar situações Por você levar É... Ter um bom diálogo, né? Levar bons conselhos Pras pessoas que estão conflitando E isso faz com que você não somente É... Faça a sua parte Pra que a harmonia da sua casa aconteça Mas também cresça um pouco Desperte-se um pouco Sabe? Semana muito boa pra vocês No pior dos cenários aqui É... Deixa a vida te cuidar um pouco Você tá dando o seu melhor pro mundo? Você tá dando o seu melhor no seu trabalho? Você tá dando o seu melhor dentro da sua família? Você tá sendo você? Né? É... Tá procurando dar o seu melhor em todos os aspectos? Então acalma Tudo aquilo que você planta Você colhe Só que a gente não colhe mediante o nosso imediatismo A gente colhe no momento oportuno No momento em que estamos prontos pra aquela colheita Independente da nossa fome Sabe assim? Semana pode ser maravilhosa pra vocês Muito, 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 muito boa Siga a sua intuição E ao mesmo tempo solta um pouco, sabe? Solta um pouco a vida Não coloque muita ansiedade Pressa Naquilo que é importante pra você E que você quer resolver Se você conseguir ser leve As coisas se resolvem num passo de mágica E por uma conduta tua Sabe? Um movimento teu Releve um barulhinho aí de fundo Suçou tá brincando aqui do meu ladinho Vamos ver o que o Petit Lenormand fala pra vocês Sossou Para de fazer barulho Ó Fim de problemas De preocupações principalmente Coisas que estão tomando muito espaço aí da sua cabeça Dos seus pensamentos Nos próximos sete dias Isso se finda Aqui pra muitos Vão sentir uma presença Uma saudade De uma mulher da família Talvez uma matriarca Uma pessoa querida Uma pessoa que te trazia paz De alguma maneira Ou vocês vão sentir a presença Dessa pessoa na sua vida Ou vocês vão sonhar Recomendo Se você não lembra dos seus sonhos Recomendo que você durma Ou com o celular do seu lado Pra você poder mandar um áudio pra você mesmo Sabe assim? Ou Recomendo que você durma Com um bloquinho de notas do lado Acorda E já anota Não entra naquela preguiça De Ai não vou esquecer isso não E dorme mais cinco minutos Se você fizer isso Você vai esquecer esse sonho E esse sonho é importante pra você Veja uma grande conexão Com seus ancestrais Principalmente Com a parte feminina da família Tá? Aqui pede pra que você observe Um pouquinho mais o seu corpo Observe um pouquinho mais Se você tá cansado Se você tá dormindo bem Com a sua alimentação Se preocupe Um pouquinho mais Com o que você ingere Com o que você come Se observe um pouco mais O seu corpo fala contigo Tá? Então vamos supor Desculpem Que você tá com muita dor nos braços Muita dor nos ombros Isso Você observando Que essa dor Ela tá frequente Ela tá constante Às vezes não é muito Mas é aquela incomoduzinho De todos os dias Isso está falando Que talvez você tá querendo Abraçar muito mais Do que você consegue Vamos supor Que você tá com muita dor de cabeça Ou com aquela dorzinha De cabeça chata Constante Significa que você está Se auto pressionando muito Preste atenção Nos seus pensamentos Vou dar um outro exemplo Mulheres que sentem Um desconforto Na barriga Seja cólica Seja dor nas costas Toda essa parte Que envolva o seu abdômen Tá sentindo algum desconforto Aí? Tá menstruando Fora do tempo? Preste atenção Qual é a dor Que você tá carregando Dentro de você Que não tá deixando Você seguir Que você precisa soltar Perceba que seu corpo Vai falar com você Na verdade sempre fala Mas aqui o tarot Tá pedindo pra que você Olhe, observe O seu corpo Observe a morada Do seu espírito Porque ele está Apontando algo Que você precisa soltar Que você precisa afindar Tá bom? No mais Veja uma semana que Através de coisas Que vão acontecendo E que assim Você, sei lá Recebe um conselho E você faz Esse conselho crescer Aprende uma lição Com esse conselho E sai espalhando isso Pras pessoas ao seu redor No tipo de Ó Eu fiz tal coisa Pra mim Deu muito certo Por que você não tenta? A partir Desses recebimentos Da vida Dessas coisas Inusitadas Que você vai receber E que vai te dar paz Você consegue Aumentar E potencializar isso Diminuindo Essa carga mental Que tá dentro de você Diminuindo não Findando Tá? A carta do caixão Aqui fala Dessa preocupação Toda Findar Ser resolvida E dando margem Aí abertura Na verdade Pra dias mais leves Mais tranquilos Tá? A única coisa é Você se preocupou Você se angustiou Isso somatizou No corpo De alguma maneira Porém Aqui Lógico Vai no médico Né? Você tá com algum Problema físico Eu sempre falo Que oráculos Num geral Não foram feitos Pra saúde física Saúde física É medicina E ponto Eu só falo De saúde no meu jogo Quando aparece No sentido de Observe seu corpo Seu corpo quer falar Com você Tá constante Isso vai no médico Né? É Qualquer tipo De humanoterapia Terapia holística É Sei lá Qualquer coisa Que possa vir A te ajudar No seu desconforto físico É bacana Mas não anula A condição Médica Medicina existe Para ser utilizada Ponto Tá bom? Deixa eu tomar Um golinho de água Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Eu tô tomando Elixir Porque eu denotei Que eu estou Com infecção urinária Eu marquei Um médico Só que o médico É só pra daqui Quinze dias Até esse médico Chegar Eu vou tentar Purificar meu corpo De alguma maneira Aqui eu tô Usando Uma xunguita E estou tomando Essa xunguita Vou tomar Né? Num total De cinco dias E eu já noto Uma grande diferença No meu organismo Mas A minha consulta Tá marcada Eu vou no médico Eu vou fazer exame Sabe assim? Então é usar De De Inteligência Né? Eu tô sobrecarregada O meu corpo Tá me apontando De alguma maneira Deixa eu prestar atenção Na emoção Que está envolvendo isso No meu caso aqui Só pra vocês Não ficarem curiosos Eu passo muito tempo Sentada Horas Na verdade Sentada E o que eu mais Absorvo No meu dia a dia É o medo Dos outros E isso Em algum momento A pode Sim somatizar No meu corpo Porque eu troco Energia nos atendimentos Então eu preciso Sempre ficar em alerta Do que eu consumo Nas minhas horas vagas Me desligar Do meu trabalho Eu sou terapeuta Pra quem não sabe Né? E na terapia A gente lida muito Com os medos Dos nossos pacientes E se a gente Não tem um intervalo Se não tem um espaço Se não movimento O corpo Que é o meu caso Né? Eu passo muito tempo Sentada Isso pode se Somatizar na gente E precisamos Ir no médico Eu posso utilizar Cristais Eu posso utilizar De LX Eu posso Utilizar De florais De bar Claro que posso Né? Se eu tiver conhecimento Disso posso Mas não anula A questão médica Tá? Eu vou deixar isso Muito claro Que é pra depois O nego falar Ah Ju Eu fiz Eu imitei o seu Elixir De forma irresponsável Não deu resultado E aí O que eu faço? Te vira? Eu tô deixando Tô deixando aqui Bem claro Eu sei fazer Elixir Mas mesmo Fazendo Elixir Eu sei o que Que meu corpo Está apontando Porque eu parei Pra observar E minha consulta Já está marcada Entende? É isso que eu quero Passar pra vocês Tá bom? Então observe O que o corpo De você está falando É E é muito fácil Ter a informação De sei lá Você tá com problema Na perna Você tá com dor Na perna Dá uma cavucada Na internet O que que Qual é a emoção Contida em dores Nas pernas Nos membros inferiores Dá uma pequena Pesquisada Pra você observar O seu emocional E lógico Procure um médico Tá bom? Vai ficar tudo bem? Uma semana muito tranquila Muito realizadora Entrada de dinheiro Resolvendo aí Os tormentos mentais Que você está tendo Mas também É um ótimo momento De você refletir Qual é o peso Que você tá dando Pras coisas e pessoas Ao seu redor Né? Se você está Dando um peso A ponto de somatizar No seu corpo Dá uma observada Tá bom? É isso meus amores Desejo a vocês Uma semana Sensacional E vamos agora Pra opção De número 2 Peço permissão A tudo que descende E pertenço Para ler As principais energias Para o coletivo De número 2 O que precisa ser dito Analisado Ponderado Para os próximos Sete dias Que eu possa ser Fator de soma Na vida De todos aqueles Que aqui chegarem De número 3 Gente, tá todo mundo aí Preocupado com o dinheiro Ai, Deus Janeiro já acabou com o dinheiro de todo mundo Nossa Senhora Forte esse jogo, hein Esse jogo aqui, gente Tá falando com crenças Limitantes a respeito De prosperidade, a respeito De dinheiro A vida material num todo É um jogo muito bom Mas que vai dar um puxãozinho De orelha em vocês Deixa eu só tirar a última carta E tomar mais um golinho D'água Que eu já falei bastante hoje Vamos lá Os próximos sete dias A vida vai cobrar De você a maturidade que você Você já tem No trato com o seu trabalho Com o seu dinheiro Com aquilo que você quer viver E manifestar na sua vida Por quê? Tem alguma crença aí Da sua infância Talvez alguma vivência Que foi sofrida Sei lá, que você tinha que ralar muito furico na ostra Para poder comprar um carro Para poder comprar um carro de segunda mão Com 375 mil prestações Porque pobre só consegue as coisas assim Reveja essa crença Você não está mais próspero Mais realizado Mais equilibrado Financeiramente falando Por conta dessa dorzinha Dessa crença aí Da sua criação E os próximos sete dias Vai trazer situações para você Para que você mostre Que você pode fazer o diferente Que você pode ser o diferente Que você pode conquistar assim Sim o que você quer E que não precisa ser na base da dor Pode ser na fase do esforço Para a gente fazer um bolo A gente tem que quebrar alguns ovos Certo? Fazer uma sujeira na cozinha E no final das contas O bolo sai lindo e maravilhoso Desde que Feito com esmero Com dedicação Com amor Com tempo Sem pressa Né? Aqui é muito isso Você precisa aprender a diferenciar O que é sofrimento Para você merecer Né? Então tem que ralar Meu furico na ostra Para merecer algo Não Entenda onde que você está olhando O que da sua vida Principalmente financeira Que você olha dessa maneira Desconstrói isso Quebra isso Na verdade Precisamos ter esforço Dedicação Ritmo Constância Entrega Né? Isso pode ser Cansativo Mas não necessariamente Sofrido Às vezes Gente Já teve dia De eu ficar 15 horas Sentada nessa mesa Ter pequenas pausas De 20 minutos 15 minutos E começar aqui A trabalhar 8 horas da manhã E levantar da minha mesa 11 horas da noite Meia noite Já aconteceu Só que quando Acabava o dia Eu não estava com uma sensação De dor De sofrimento Não Não Eu estava cansada Muito cansada Mas dentro do meu coração Eu estava com o sentimento De dever cumprido E muito bem cumprido Satisfeita Com todos os atendimentos Vídeos Aulas que eu tenha Dado Naquele dia Sabe? Então Conquistas Materiais Elas não precisam Vim com dor Elas vão vir Com esforço Lógico Porque nada Cai do céu Mas não necessariamente Vai vir com dor Então Então aqui São três reis Pedindo que você tenha A postura De discernir O que você quer Tenha maturidade Em como lidar Com o seu dinheiro Não olhe Para o seu dinheiro Com crenças limitantes Ou de forma infantilizada Paus Falando que você Precisa ter sentido Na sua vida Você precisa saber Para que você está Levantando da sua cama Todos os dias Então aqui É trazendo muito A responsabilidade Para o seu agir Tanto no nível Mental, material Espiritual E quando eu falo Espiritual Eu não estou falando De religião De entidade De energia Não Eu estou falando Do seu espírito O que que te dá ânimo Qual é a motivação De você acordar Quem é você Você levanta da cama Todos os dias Para quê? Para agradar os outros Ou para se conhecer Se aprimorar E se realizar Porque isso é a única coisa Que está no alcance Das suas mãos Ju Eu acordo Eu levanto da cama Todos os dias Querendo Fazer justiça Com os meus colegas De trabalho Que são injustiçados Desce daí Parou Você não vai resolver O mundo Você não tem como Pular o direito De escolha Dos outros Você só pode discernir O seu poder de escolha O que está dentro Da tua mão Isso não é egoísmo Isso é olhar Para as coisas Como são Você consegue mudar Com facilidade Você consegue amadurecer Com facilidade Não Então o que você acha Que você pode resolver A evolução do outro Eu estou falando Com essa postura De bater Porque é bem É bem isso Que está aqui São duas polaridades Ativas Masculinas Quem fez meu curso Cartas da Corte Vai entender O que eu estou falando Então são duas posturas Aqui que você tem que agir Para o que você quer manifestar A prosperidade Na sua vida É a consequência De discernimento De amadurecimento De postura E de definição Do que você é Aonde você quer chegar Como e por quê E isso ninguém Vai decidir por você Então se você está Na postura De querer ajudar o mundo Com a crença De que um dia Toda essa ajuda Que você está dando O universo vai trazer Um prêmio da mega Não Não é assim que funciona O bem que eu faço Para o outro Só é verdadeiro Quando primeiro Eu tenho esse bem Vivenciado por mim E aí eu transbordo Isso para o outro A semente que eu estou Dando para o outro Ela é verdadeira Consequentemente O universo vai me trazer Agora se o que eu estou Dando para as pessoas Ao meu redor Eu não pratico Na minha própria vida É uma semente Que não tem força Ela não vai brotar E aí você vai ficar Aí anos esperando A vida retribuída Retribuir Todo o esforço Que você deu Mas não é verdadeiro Não vai dar Entendeu? Então a madureça Sai da postura Do a vida vai me dar Para eu arregaçar as mangas E defina O que que tem importância Na sua vida O que que tem relevância Discirna O que que você quer Para você E o que que você está fazendo Para agradar o mundo Porque alguém falou Para você que vai dar certo Não Discirna por você Os seus princípios Os seus valores Onde você quer chegar Para que você possa manifestar Vem a entrada de dinheiro Na sua vida Para muitos Vem reconhecimento financeiro Reconhecimento profissional Só que na medida Em que você se mostra E a vida vai te cutucar Nesses próximos sete dias Tá? E é muito mais rápido Do que você imagina Vão vir várias situações Petila Norman O que mais dizer Para o coletivo De número dois Tenha sabedoria Você tem a chave Na sua mão Pra poder mudar O aspecto material Que você está vivendo agora Isso parte de você É a sua postura Que precisa mudar Aquela coisa de você Viver fora de você Aquilo que você é dentro É muito verdade Muito, muito, muito Inclusive vou explicar Como que isso funciona No curso de Hermitismo Tá bom? Esse curso de Hermitismo Ele vai ser ministrado Em março Em forma de turma Então quem entrar Vai entrar Quem não entrou Vai ter que esperar Até a abertura Da próxima turma Tá bom? Voltando à leitura Essas duas cartas juntas Fala que Você precisa começar A observar Que o que você vive fora Né? Ou seja O que você vive No seu trabalho O que você vive Com o seu relacionamento Amoroso Relacionamento Com seus filhos Amigos E blás E até a questão financeira Material É fruto do que você tem Dentro de você Se a sua cabeça Tá teimando Em não crescer Porque dói Porque dá medo Fazer diferente É desafiador E não sei o que É exatamente isso Que você vai ter fora Só que a gente Só que a gente tem Só que a gente tem um limite Para isso Nós todos estamos Aqui para evoluir Para crescer Para expandir Quando Eu teimo Em ficar apegado A uma crença do passado O universo me traz Ferramentas As situações Pessoas Para que eu possa Superar um obstáculo Quebrar um bloqueio E despertar Um cadiquinho A mais Tá? Isso vai Para muitos Aqui Se não for Dentro de casa Né? No aspecto Familiar O que você Vivencia Dentro da sua Casa É no aspecto Profissional Se não for Nos dois Tá? Deixa aí nos comentários Depois Se essa tiragem Ressoa com vocês É uma tiragem Bem profunda No sentido De desperte Lembrei do livro Que eu adquiri Da Tá aqui do meu ladinho Da Rebeca Campbel Desperte Irmã Desperte Né? Um livro ótimo Inclusive Falando que aqui É você Que tem que acordar Para a vida Para definir O que você quer E a vida Vai te colocar A prova Com isso Nos próximos sete dias Fique aberto Para isso Porque vai fazer Você crescer muito Inclusive Definir O que é prosperidade O que é realização Na sua vida Porque prosperidade E dinheiro São coisas distintas São coisas Completamente diferentes Que podem andar juntas Mas que são Completamente diferentes Sensacional Sensacional Tem pessoas Distantes de você Te observando Tá? E que podem Querer se aproximar De você Nos próximos dias Pode ser um parente Que tá longe Um amigo Que mora em outro estado Outro país Sei lá Essa pessoa Ela é importante Para você Ela te observa A distância Aqui eu sinto Muito de dizer Para ti Que deixa Essa pessoa Te observar Sim, né? Se isso está Ressoando com você Deixa essa pessoa Te observar Mas defina Mas defina o que Ela vai ver Então não sai Postando tudo Da sua vida Em redes sociais Tá bom? Porque às vezes A pessoa que mais Te admira É a que vai Nutrir um sentimento Que não vai ser Bacana para você E às vezes Não é nem por mal Na grande maioria Das vezes Nem é por mal Então preste atenção Com o que você posta Em redes sociais Tá bom? É isso Excelente semana Para vocês E vamos agora Para a opção De número três Peço permissão A tudo que descende E pertenço Para ler As principais Energias Do coletivo De número três O que deve ser Dito Aconselhado Ponderado Na vida Do coletivo De número três Nos próximos sete dias Que eu possa ser Fator de soma Na vida De todos aqueles Que aqui chegarem De número três Eita, chuvinha boa tá chegando aqui, gente. Eu sei que em muitos lugares o mundo tá acabando, né? Mas aqui onde eu moro, tá uma estiagem gigantesca. E finalmente uma chuvinha tá chegando aqui pra nutrir a nossa cidade. Muito bom. É o momento que eu rezo pra luz não acabar. Meus amores, essa tiragem aqui tá muito auspiciosa pra vida amorosa. Então aqui, se você não tá com problema na sua vida amorosa, assiste as outras opções, tá? Aqui são pessoas que têm um relacionamento. Esse relacionamento pode ser um crush que você já tá ficando com ele a longa data. Como pode ser um namoro, um casamento, tá? Algo mais... de mais data, né? Mais longo, desculpe. Aqui, vocês conflitaram em alguma coisa, né? Discordaram em alguma coisa. E se você prestar atenção, ambos estão certos dentro de cada ponto de vista. Cinco de Paus fala muito das pessoas entrarem em algum tipo de conflito por querer disputar importâncias. E o que é importante não se disputa, se respeita. E aqui eu vejo nos próximos sete dias esse respeito finalmente acontecendo, vocês conseguindo conversar, conseguindo se entender, conseguindo deixar o sentimento falar mais alto que o orgulho. Porém, contudo, entretanto, todavia... Essas duas cartas juntas aqui... Na verdade, essas três cartas juntas aqui. Aqui a carta da torre, falando que muito do que a gente deseja vivenciar, a gente não se permite viver, né? Então, se você tá tendo um relacionamento, que você ama por demais essa pessoa e tal, só que você fica num jogo de disputa, de competição. Eu só vou falar que amo se me falar primeiro. Eu só vou responder uma mensagem se me responder primeiro. Isso não tá sendo você, você tá disputando. Será que esse é o tipo de amor que você verdadeiramente quer vivenciar na sua vida? Que você sempre tem que estar num terreno minado, né? Num jogo de xadrez. É isso mesmo que você... É isso que você enxerga como amor? É isso mesmo que você quer viver? Se não, reveja... A carta da torre aqui, eu sinto de falar que o seu par, a pessoa que você tá se relacionando, ela não tem obrigação de te fazer feliz. Ju, como assim? Não tem, não tem. Entenda que quando você está se relacionando com alguém, é porque estar com essa pessoa te faz bem. Então, para de disputar. Para de ser doida. Vou incorporar a Márcia Sensitiva aqui. Para de ser doida. Doido, maluco, não é assim que funciona. Tudo aquilo que disputa não cresce, compete e não evolui. Agora, aquilo que soma, porque é íntegro, porque você tá dando o melhor de si, independente da ação do outro, você tá sendo você, isso soma, constrói, edifica. Só que vai exigir você passar por cima dos seus medos, das suas inseguranças, né? Medo de ser traído, medo de ser enganado, medo de não ser amado. Perceba que nessa coisa de ter medo e viver agindo em função do seu medo, faz com que você viva um pouquinho desse medo todos os dias. Entende? Se você tá se relacionando com alguém, entenda que a menos que você tenha feito uma amarração. Se você não fez, essa pessoa tá com você porque ela quer, ela não tá aí amarrada. Então, se permita dar esse voto de confiança e esteja nessa relação por inteiro. Tá bem? Então, tá bem. Esse é o recado pra vocês do tarot. Se não ressoou com vocês, essa tiragem não é pra vocês, então tenta assistir uma das outras opções pra ver se ressoa. Vamos ver se o Petit Lenormand diz algo mais. Ô Deus! Ai, que chuvinha gostosa! Aqui, um alerta. Tome muito cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Gente, eu posso falar disso com uma propriedade muito grande porque eu sou muito chata com quem entra na minha casa. Não é qualquer pessoa que sorri pra mim que vai entrar. A minha casa é o meu santuário. Comigo não existe essa de, ai, Ju, tô chegando aí na sua casa. Não, não tá. Não tá. Eu posso gostar muito de você, mas minha casa é meu santuário. Você tem que ser especial pra entrar na minha casa. E especial na minha vida particular. Entende? Ju, mas não é fácil. Como é que eu viro pra minha chefe, por exemplo, e falo pra ela que não vai na minha casa? Falando não. Não, aprendendo a falar não. Na minha casa, na sua casa é você que manda, na minha casa sou eu que mando. Entenda, gente, que a sua casa é a sua energia mais pura. É o único lugar que você não precisa ter tanto dedos. É o lugar que você é você, né? As pessoas que convivem com você convivem com a sua totalidade. Ali é a sua energia. Na verdade, é o abastecimento da sua energia. Ou pelo menos deveria ser. Então, não deixe qualquer pessoa entrar. Não deixe. Aquele amigo, aquele colega de trabalho que só entra na sua casa pra ficar falando mal da vida alheia. Ou que fica reparando em tudo que você faz. Ou que passa mais tempo nessa casa do que da própria casa. Aprenda a falar não, tá? Porque isso tá desgastando a energia de prosperidade do seu lar, sabe? É como essas duas cartas juntas aqui. Eu não vejo a serpente, gente, como traição, né? Não, eu vejo também como astúcia. Seja inteligente. Pense quem que você coloca dentro da sua intimidade, né? Entenda que a sua casa é a sua segunda morada. A primeira é seu corpo. Entende? Então, preste atenção. Às vezes a pessoa que você tá colocando dentro da sua casa tem uma energia de confusão. E aí ela vem e deixa a energia dela de confusão na sua casa. Ela vai embora. Quando ela vai embora, o pau quebra na tua casa. Você não consegue entender por quê. Coisas começam a quebrar. Copo quebra. Prato quebra. Micro-ondas queima. Sabe assim? É a energia dos outros que você tá deixando entrar na sua casa. Para de ser tonto. Aprenda a falar não. Não quero, não posso, não consigo, não tô afim. Ah, eu trouxe um bolo pra gente tomar café. Pode levar eu embora pra casa porque não tô bem. Não tô afim. Aprenda a estabelecer limites. Ah, mas o outro pode ficar chateado comigo. Deixa ficar. Você não nasceu pra suprir expectativa de ninguém. Aqui é um alerta importantíssimo. Eu poderia falar disso sobre horas. Por horas, né? Com vocês. Mas vou me limitar que, preste atenção, você não nasceu pra agradar a gregos e troianos. E sim, você vai decepcionar pessoas quando você estabelecer o que é importante pra você e se fazer respeitar. É o ônus, né? Tem o bônus e tem o ônus. O bônus é que você se mantém íntegro, protegido, vive dentro da sua casa e a energia que é da tua própria, da tua vida. O ônus disso é que vai ter neguinho aí que vai ficar de cara feia com você e a pessoa que lute com isso, tá? No mais, boas notícias chegando pra vocês. Notícias que, inclusive, vocês esperam a longo tempo. Então, se tem algum processo aí empacado, se tem alguma resposta de algo que você, sei lá, uma entrevista que você fez, um curso que você tá esperando abrir uma turma. Tem a ver aqui com ou resolução burocrática, tá? Coisas judiciais, documentos, ou algo a ver com estudos, tá? Você vai receber uma boa mensagem nos próximos sete dias pra que você possa resolver. Aqui, carta da mulher com carta de chicote. Preste atenção na sua energia vital de novo, né? Talvez você sinta muito cansaço nos próximos dias, e esse cansaço é fruto de pensamentos repetitivos e de cuidados que você não está tendo com aquilo que é importante pra você. Pensamentos repetitivos. Procure ouvi-los e cessá-los, né? Quando a gente fica com o mesmo pensamento e esse pensamento fica repetindo, 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 significa que você não tá aceitando uma situação do jeito que essa situação é. Então, aceite a situação pra que esse pensamento pare, porque senão te causa todo um esgotamento e te mina o poder de discernimento das coisas e pessoas, até porque o tom maior dos seus próximos sete dias é você passar por cima dos seus medos e ficar inteiro na sua vida amorosa, né? Então, ficar com o mesmo pensamento de e se tiver me traindo, e se mentir pra mim, e se não sei o que, e se, e se, e se, e se, e se, e se, faz com que você não fique no agora. Então, cesse esse e se, e pergunte pra ti mesmo, o tempo todo, todo o tempo. Eu tenho algo que justifique esse sentimento, esse pensamento agora? Não. Então, eu não vou alimentar isso. Eu vou focar no que eu estou vivendo agora. Tá certo? É isso, meus amores. Essa foi a leitura da semana. Desejo uma semana sensacional e poderosa pra todos vocês. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau.